Eu vou partir de uma das bases da violência, que é o gênero, porque quando falamos de violência masculina, sexo e poder não estão separados, mas sim colados pelo gênero, que é uma construção social e patriarcal, onde se designam comportamentos submissos ao sexo feminino, produz responsabilização da vítima quando não agiu conforme esse manual de comportamentos e que naturaliza a violência masculina. É importante a gente compreender que a feminilidade nada mais é do que uma construção estereotipada em relação ao que se pensa, ao que se idealiza como um ser mulher. É essa construção social de gênero baseada na realidade sexual material que viabiliza o exercício do poder masculino sobre nós. Não nos enganemos, o discurso em torno da identidade de gênero em vez de um debate para o horizonte de sua abolição é a mais nova fronteira de cooptação, de apropriação, de união do patriarcado, racismo e capitalismo para a manutenção de ambos.